A Harmoniza possui uma forma diferente na hora de fazer a gestão do seu condomínio. Possui equipe externa para realização de leituras, entrega de documentos e realização de compras. Prestação de contas entregue mensalmente de forma digital e ao responsável pelo condomínio. Plantão 24 horas para situações emergenciais. Setor contábil para acompanhamento fiscal em geral. O setor jurídico é especializado na área condominial. Projeto Condomínio Nota 10, com diversos treinamentos para a atualização dos síndicos e condôminos. Informação na palma da mão. A Harmoniza disponibiliza aplicativo para celular, com acesso às prestações de contas, reservas de áreas comuns, entre outros serviços. Harmoniza a administradora de condomínios. Há mais de 5 anos, administrando com qualidade, confiança e excelência. Chapecó, Xancherê e região.